A experiência na CAB não é uma experiência muito agradável, não só pelo tempo que nós lá passamos, mas também pelos efeitos práticos daquelas reuniões e que, como já foi dito aqui, não permitem a regularização de todas aquelas pessoas que efetivamente estão a cumprir necessidades permanentes. Aqueles que dão aulas, ainda que enquanto professores convidados com horários abusivamente ultrapassados naquilo que o Estatuto da Carreira permite, aqueles que fazem investigação há muitos anos, depois de concorrerem a diferentes bolsas por diversas vezes, passarem por processos de seleção muito difíceis, muito sérios e que ao fim e ao cabo acabam por neste momento, chegando a cabo, terem como moeda de troca por parte das instituições para onde têm contribuído com as suas publicações, como se pode ver aqui à frente, com toda a formação de acompanhamento de orientações de doutoramentos, mestrados por aí fora, verem da parte das instituições a serem reconhecidos como uma necessidade não permanente. Nem sequer é o facto de ser uma necessidade permanente, mas, quiçá, o vínculo pudesse ser o adequado, ou seja, ainda assim precário, mas não, é mesmo necessidade permanente para nem sequer haver dúvidas de que não passam à fase seguinte e de que, por algum engano, conseguissem ver o seu caso regularizado no âmbito do PREVPAP. Importa aqui também perceber que há sempre aquele eterno problema, mas será que há dinheiro? Será que o Sistema Científico e Tecnológico Nacional comporta toda esta gente? Será que o país comporta toda esta gente? A verdade é que toda esta gente tem prestado, e não é de agora, é de há muitos anos, serviço ao país, serviço às instituições, e são estas pessoas, vocês, com o vosso trabalho, todos nós, que temos feito o país subir nos rankings internacionais. Somos todos nós que estamos a contribuir para que o país saia daquele buraco onde entrou há uns anos e que, com maior qualificação, com mais ciência, com mais conhecimento, possamos ser todos melhores, todos enquanto país. E, portanto, não é justo que, de estando tanta gente a trabalhar há tantos anos e a ser pago por isso, agora venham dizer que, no âmbito de regularização dos precários, não há dinheiro para pagar. O dinheiro existe, se calhar não está a ser posto onde devia estar a ser posto, e isso só significa que há aqui incumprimento, incumprimento duplo, por parte do entendimento dos senhores reitores, porque o governo, através do ministro Manuel Leitor, ensinou, em 2016, um acordo com o Conselho de Reitores e com o Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos, onde se comprometia a reforçar a verba das instituições, no caso de haver alterações legislativas com impacto nos seus orçamentos. Ora, o PREVPAP é uma alteração legislativa, tem impacto nos orçamentos das instituições e a verba não vem. O PREVPAP, por si, também é um programa que prevê verbas próprias para regularizar as situações de precariedade. E reparem, já foi dito aqui, dos mais de 116 mil casos identificados como precários no relatório que o Estado encomendou, apenas foram submetidos mais de 30 mil requerimentos. O que quer dizer que não há porque não haver dinheiro. Se o governo assumiu, na alguma altura, que o número de 116 mil era muito exagerado e que talvez pudesse regularizar até metade, metade, ainda assim, fica muito longe dos 30 mil processos que deram entrada. E há alguns que, efetivamente, não são para regularizar, porque não correspondem a necessidades permanentes ou, correspondendo, o vínculo é o adequado. Mas não é o caso da maior parte de vocês, de nós, daqueles que são professores convidados, daqueles que são investigadores, bolseiros ou contratados a termo incerto há vários anos. E, portanto, nós na Cá procuramos regularizar estas situações. Agora, quando acontecem casos em que representantes de instituição dizem na própria reunião não, esta posição, estas funções que estão a ser aqui descritas são desempenhadas por uma pessoa, é certo, mas não correspondem a funções permanentes da instituição porque a instituição não tem verba para contratar. Se tivesse, seriam funções permanentes. Isto é dito por um responsável de uma instituição. Quando nós avaliamos situações de pessoas que têm, como vocês sabem, porque muitos de vocês também têm, vários anos de docência, sem os quais os cursos não funcionavam e as pessoas nos dizem não, amanhã se calhar não há alunos para pôr isto a funcionar. Portanto, nós nunca sabemos se a pessoa pode ter um contrato ou não. Mas, ainda assim, a pessoa está a ser contratada há muitos anos e com horários acima daquilo que o Estatuto da Carreira prevê. Portanto, são tudo situações que arranjam-se formas de bloquear a avaliação do vínculo da pessoa muitas vezes a informação não está presente na CAB para se poder tomar deliberações e querem forçar-nos a uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo porque a ideia original prevista na lei do PREVPAP era de que até 31 de janeiro todos os casos tivessem sido analisados. Agora já se permite um bocadinho mais. A questão é mais quanto porque só na CAB da Ciência e Tecnologia havia 6 mil requerimentos para análise e, portanto, são muitos requerimentos que precisam de ser olhados com atenção. Todos eles tratam de uma pessoa que há muitos anos está no sistema e que merece ser tratada com todo o cuidado, com todo o respeito e o que está a acontecer nas CABs acaba por ser uma falta de respeito. Não há informação para se analisar os processos condignamente, com a profundidade necessária, basta que o processo chegue lá e que a instituição diga que não é necessidade permanente e temos três representantes dos membros do Governo nesta altura a votarem alinhados com a instituição e os representantes sindicais perdem sistematicamente 4-3. Nós vamos continuar porque ainda assim, vamos continuar a participar nas CABs porque ainda assim conseguimos ir buscando sempre mais informação, conseguimos já reverter algumas destas decisões, não muitas, é certo, é um trabalho árduo, mas dá para reverter algumas e é sempre melhor do que nenhuma, mas acima de tudo para garantir que, na fase seguinte, em que aqueles que não virem o seu requerimento ou obter o reconhecimento de uma necessidade a regularizar, possam em sede de audiência prévia apresentar elementos adicionais para reverter essa situação ou mesmo mais tarde recorrer ao Tribunal para regularizar a situação. Como? É simples. Se calhar, na maior parte dos casos, basta atentar às atas das reuniões e perceber para situações iguais, tratamento diferente. E, portanto, é dessa forma que, mais tarde também, tentamos que vocês possam ter elementos, de modo em Tribunal, regularizar aquilo que agora, aparentemente, está a ser vedado no âmbito da Comissão, no âmbito do PrevPAP. É o que eu tenho para dizer. Boa tarde. Tchau. Tchau.